Pelo menos as contas estão pagas, não é não, Ferdinando? Era até sobre isso que eu queria falar com você, Dona Jo. Ai, minha Virgem Maria. Ferdinando? Vai, Ferdinando, se explica. Eu não vou viver com essa culpa por muito tempo. Eu não vou conseguir. Eu gastei o dinheiro todo, Dona Jo. Mas foi pra comprar uma coisa fundamental. Fundamental? Tipo o que, Ferdinando? Essa cartola aqui, ó, com pelo de lebre sintética, foi toda vestida com um tecido importado, maravilhosa. Eu tô acreditando. E o pior é que você ainda jogou duas vezes. Eu me joguei, Dona Jo. Eu me joguei e quando eu vi eu tava toda perdida. Pra recuperar o prejuízo, eu botei tudo no jogo, perdi tudo. Aí o Ricardo Tosi entrou no banheiro e fez cena comigo. Foi uma loucura. E eu? Louca tô eu. Louca tô eu, Ferdinando, que joguei com o dinheiro que eu nunca tive. Ai, vai que me dê uma tonteira aqui. Tô, não tô legal não, gente. Comade, firma. Comade, firma, comade. Tô firmando, tô firmando. Vamos aproveitar que tá todo mundo já jogando tudo no ventilador? Esclarecendo os fatos? Regineu, cadê minhas cracudas? Tereza. Ah. Eu vou esclarecer então o que houve com essas cracudas. Sei. Não sei não, hein? Lá vem esse fura-olho aí, ó. Foi o seguinte, eu estava indo ao Meia comprar suas cracudinhas, tudo certo, quando eu passei por uma praça. Ah. E aí tinha uns velhos, sabe velho de praça? Veio! E eles falaram, vem aqui, Regineu. Eu falei, não. Ele disse, não, vem. Vem aqui, a gente quer falar com você. E aí acontece que eles estavam jogando e eu acabei entrando na jogatina com eles, Tetê. E assim, eu queria te fazer um churrascão com tudo que tem direito. Um churrascão de princesa, entendeu? Só que os velhos acabaram com o meu dinheiro. E aí eu fiquei lá, tentando, né, conseguir alguma coisa, mas eu só perdi, ó. Não tem problema, não. Sei que tu vai receber aí, ó, das tuas entregas, que os entregadores agora estão tirando uma farpela boa. Eu vou pegar a metade do teu salário e tu vai ficar sem catrão. Ah, tchê. Novidade. Ô, Tetê. Se por acaso tu tiver ruim no beira de pinica, eu tô nesse mexilhão aí, tá? Ó, vou falar uma coisa, estou profundamente decepcionada com vocês dois. Me perdoa, até a Nina perdoa a Carminha em Avenida Brasil. Tá bom, Ferdinando, eu te perdoo sim, mas você vai ter que me recompensar por isso. Olha lá, não te falei? Ela te perdoa, mas te rasga por dentro. Exatamente. Mas perdoou. É. Bom, tem um bingo lá em São Corrado que tá aberto ainda, parece que é bem bom lá. Tá aberto ainda? É, 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 é. A senhora tá aberto ainda? Chegue! Chega de jogatina, seus noia. Tem razão, você tem razão. Ainda mais ficar jogando com dinheiro contado. E olha, esse negócio de jogatina é um perigo, gente. Isso destrói famílias. Tem problema não, comadre, mas a gente jogou lá no cavalo de Tiviu. Pô, descreia, comadre. E aí, Tomás, fez as apostas no azarão? Como que é, Tomás? No azarão? Você não mandou eles jogarem no Flash Gordon o cavalo da tua família, mano? Não. É, sobre isso... Ah. Foi um mal-entendido, dona Jo. Foi um mal-entendido, dona Jo. Peraí, você fez a gente apostar num cavalo e jogou no outro? Não, comadre, não tem problema não, que se o azarão ganhar, nós vamos ganhar o dinheiro. Como? Como, como? Como, como? Então, a gente não apostando no cavalo? Sim, mas ele não jogou. Não tem problema não, que eu liguei pro Joca e mandei ele apostar no azarão. Ligou pro Joca. Não, comadre, eu liguei pro Joca, que trabalha no Joca, que a gente ligamos pra ele e ele joga no jogo pra gente. Gente, pessoal, olha, vai começar a corrida, chega pra perto do Radinho de Pira aqui, ó. Vai! Última curva! West Gordon Fittipaldi lidera por dois corpos! Azarão em último lugar! Mas atenção, o que que é isso, minha gente? Azarão de Vizil vem disparando em uma recuperação espetacular desembestado! Hoje em frente jamais se estua antes da história do Joca e Últimos metros... Fittipaldi! 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 É Zarão de Vizil! É nosso cavalo! Vai, Vizil! Vai! Azarão de Vizil é campeão do grande prêmio Brasil! É! Vamo! 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 Vamo!